Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Sexto, hein? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1508 de hoje, não, 1506 de hoje, sexta-feira, não, desculpa, 1706 de hoje, sexta-feira, 26 de agosto de 2011, vamos às manchetes. Na sessão ataque, japonês, de namoro com o Flamengo para dar sorte. Regra afeta a todos os trabalhadores, INSS, aposentadoria, muda já, em dezembro. Desrespeito, carro normal, parada em vaga especial. Taxista, nova regra e ponto com câmeras. Estas outras notícias de Capodil dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxi. Promoção Playmobil, hoje tem seu Coringa, da promoção. E o Jornal André Amorim começa, agora. Estas outras notícias, você vai saber, quando mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 012-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Santífica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia! O Foragido Um prisioneiro considerado o rei dos foragidos, pois não tinha cadeia que o segurasse, resolveram colocá-lo em um presídio de segurança máxima. Com uma semana que ali estava, ele adoece de uma mão e é obrigado a cortá-la. Dois semanas depois, adoece de uma perna e novamente é obrigado a cortá-la também. Depois vem outro braço, perna, aí o carcereiro resolve conversar com ele e diz Você pensa que vai me enganar, seu safado? Eu já descobri o seu plano de fuga. Você quer sair daqui? É aos pedacinhos. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Regra afetará todos os trabalhadores. INSS, aposentadoria muda já em dezembro. Diz, ministro, né? Ministro diz que novo modelo de cálculo estará pronto até fim do ano. Proposta substituirá o fator previdenciário. Tempo de contribuição vai ficar maior. Detalhes na página 17 do dia. Desse respeito, carro normal parado em vaga especial. Veículo ocupando áreas de deficiente impediu o músico Marcelo Iuca de entrar no carro. Detalhes na página 15 do dia. Taxista. Nova regra e ponto com câmeras. Os 30 mil motoristas da capital serão recadastrados. Ontem foi preso o falso taxista que estuprava passageiros. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na página 20, no Guia Show e Lazer. Alô, R10! Neymar e Ganso vêm aí. Enquanto Ronaldinho dança o funk parado na esquina, nas comemorações do Fla, Neymar e Ganso inventaram coreografia em gravação do último capítulo de Mariação. Na página 24, na sessão Mundo, rebeldes líbios acham fotos da ex-secretária dos Estados Unidos no quartel de Kadhafi em Trípoli. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, ladrões com fuzis atacam micro-ônibus e vans de construtora na Avenida Perimetral. Sob gritos de ladrão, ex-banqueiro Catiola deixa prisão após 3 anos. Detalhes na página 19, na sessão Economia. Na página 26, na sessão Ataque, Vascão de Jumar, eu tenho medo de Jumar, Vascão de Jumar perde do Palmeiras, mas fica com vaga na escola americana. No Guia Show e Lazer, Macy Gray e seu Jorge são atrações de festival na Estação Leopoldina. É o festival Back to Black, na Estação Leopoldina. que atualmente está desativada para os trens, de passageiros, mas ela está ativa. O prédio, pelo menos, está ativo para outras coisas. Nas páginas 30 e 31, na sessão Ataque, japonês dinamou com Flamengo para dar sorte. No UFC Rio, a adversária de Andressão Silva usa a bandeira como amuleto. Segundo o jornal, Daniele Vintz é vítima de assalto. Um motoqueio levou a bolsa da atriz. Daniele Vintz levou um susto na tarde de ontem, que é da fé de 25. De acordo com informações da coluna Retraça a Vida, do jornal Extra, a atriz foi assaltada enquanto dirigia seu carro, um Mini Cooper preto. Segundo a coluna, Daniele teve janela do seu automóvel quebrada por um rapaz que pilotava uma moto. Humilhante, teia levada à bolsa da atriz, que não se machucou. A assessoria de imprensa da atriz foi procurada pela reportagem de Ofuxico até o fechamento desta matéria, mas não foi localizada para fornecer mais informações sobre o caso. Rick Martin comemora seus shows no Brasil pelo Facebook. O cantor mandou recado para os fãs brasileiros. Rick Martin mal desembarcou no Brasil e já deu um alô para os fãs. Na noite desta quinta-feira, quer dizer, de ontem, né? O cantor festejou sua chegada ao país por meio de seu Facebook. Começou a bagunça. Cheguei em São Paulo. Hashtag Brasil. Amanhã o show é aqui. Already in Brazil. This is gonna be awesome. Escreveu. Rick Martin apresenta a turnê Música mas Alma mas Sexo na sexta-feira, dia 26, no Crédica Hall em São Paulo. No sábado, dia 27, é a vez do Rio de Janeiro receber o cantor portuíquen no Citibank Hall. Que foi... Começou como metropolitano, depois virou a T.L. Hall, depois virou o Cláudio Hall e hoje é o Citibank Hall na Barra da Tijuca. É... No Shopping Via Parque. Ou na área do Shopping Via Parque. Hum? Ele encerra seus shows no país no dia 30, em Porto Alegre, no ginásio gigantinho. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda. Dani Bolina é eliminada com 54% dos votos. A Espanquete ficou apenas dois senhores no reality show. Foi ao ar na noite... Não. Esta quinta-feira, dia 25, né? Ontem. A quinta eliminação de A Fazenda 4. Reality Show da Record apresentado ao vivo por Grito Júnior. Dani Bolina, Thiago Gagliasso, Monique Evans estavam na roça e Dani Bolina saiu com 54% dos votos. Thiago Gagliasso foi o primeiro a voltar à sede, já que foi menos votado dos três e se safou da eliminação. O ator comemorou e até rezou no caminho de volta. Todos comemoraram a sua chegada. Dinei chorou e Thiago o carregou no quadro. Vale lembrar que Dani Bolina ficou apenas duas semanas no confinamento. uma vez que entrou no Vierte substituindo Dudankovic que foi expulsa para agredir Thiago Gagliasso. Grito agradeceu a participação de Dani e ela disse que foi uma atitude pensada e ela sabia do bicho que estava correndo. Sua mãe e seu marido a esperavam na saída. Monique Evans também continuou no jogo em busca do crime de dois milhões de reais. A Tchitxia entrou em a fazenda ao ser eleita pelo público para uma segunda chance no confinamento. Todos os participantes comemoravam mas Guipada se mostrou preocupado. Ao final do programa Joana escolheu dois participantes para concorrer a um carro. Ela escolheu Valesca, Popozuda e Monique Evans ou seja Joana Machado por ser a fazendeira disputa a prova que vai dar um carro ao lado de Valesca e de Monique. Durante a exibição da atração foi mostrado um compacto com os melhores momentos dos últimos dias com destaque aos desentendimentos na casa entre Joana Machado e Guipada a participação especial de do Zeno do Caixão José Mojicamarins que assustou os peões na madrugada e a rotina dos três roceios antes de enfrentar a decisão. Muito bom. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho edição 1706 de hoje. Sexta-feira 26 de agosto de 2011 fica por aqui um super beijo para vocês um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da tua vida a cobertura angelical contigo assim é abacado. Fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL